Paz e bem, intenções para a Santa Missa. Em ação de graças, pelo dom da vida de Irmã Betânia, Irmã Manuela, Rafael Araújo, pela alma de José Leal de Carvalho. Vigésimo terceiro domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do reino. Optar por ele não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da vida. O evangelho apresenta as exigências fundamentais para quem quer seguir o caminho de discípulo e chegar a sentar-se à mesa do reino. Resumidamente, quem quer seguir o caminho de discípulo, resumidamente, em três dimensões. Para cumprir com tais exigências, o amor deverá ser a suprema e insubstituível norma que dirige e condiciona as palavras, os comportamentos, as decisões dos discípulos. Sem ele, o seguimento seria um fardo e as exigências seriam letras mortas, que não produziriam frutos de conversão de vida. Que o Senhor nos conceda a graça de nada antepor ao seu amor e a opção pelo reino. Em pé cantemos. Amém. Amém. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. Nós sois justos, Senhor, e nossos julgamentos são corretos. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. Abre a boca e aspiro largamente, pois é só a vida de nossos mandamentos. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. 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 Os julgamentos são corretos. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. O Senhor e nossos julgamentos são corretos. Que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu santo espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Amém. 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 Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizeis voltai ao pó, filhos de anão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que passou Vós costes, ó Senhor, um refúgio para nós Eles passam como o sono da manhã São iguais a erva verde pelos campos De manhã ela floresce visejante Mas a tarde é cortada e logo seca Vós costes, ó Senhor, um refúgio para nós Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Tende piedade e compaixão Vós costes, ó Senhor, um refúgio para nós Saciai-nos de manhã com o vosso amor E exultaremos de manhã com o vosso amor Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repose sobre nós Repose sobre nós e nos conduza Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Os fortes, ó Senhor, um refúgio para nós Os fortes, ó Senhor, um refúgio para nós Leitura da carta de São Paulo Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou E agora também prisioneiro de Cristo Jesus Faço-te um pedido em favor do meu filho Que fiz nascer para Cristo na prisão Onésimo Eu o estou mandando de volta para ti Ele é como se fosse o meu próprio coração Gostaria de tê-lo comigo Afim de que fosse teu representante Para cuidar de mim Nesta prisão Que eu devo ao Evangelho Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer Para que a tua bondade não seja forçada Mas espontânea Se ele te foi retirado por algum tempo Talvez seja para que o tenhas de volta para sempre Já não como escravo Mas muito mais do que isso Como um irmão querido Muitíssimo querido para mim Quanto mais ele o for para ti Tanto como pessoa humana Quanto como irmão no Senhor Assim se estás em comunhão de fé comigo Recebe-o como se fosse a mim mesmo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Fazer brilhar Vosso semblante ao vosso servo E ensinai-me vossas leis E manda-me vossas leis E manda-me vossas leis Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se, Ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe Sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs E até da própria vida, não pode ser meu discípulo Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim Não pode ser meu discípulo Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre Não se levanta primeiro e calcula os gastos Para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, Ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar E todos os que virem isso, começarão a caçoar dele, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar Ou ainda, quando o rei que ao sair para guerrear com outro Não se senta primeiro e examina bem Se com dez mil homens poderá enfrentar o outro Que marcha contra ele com vinte mil Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe Envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós Se não renunciar a tudo o que tem Não pode ser meu discípulo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes Nossas irmãs do Mosteiro Preciosíssimo Sangue Os que nos acompanham pelo Youtube Neste final de semana A liturgia nos mostra qual é o caminho Que deve seguir A pessoa que deseja ter Cristo como Mestre Creio eu que todos nós No mais profundo de nossos corações Temos este desejo Nós queremos seguir Jesus Mas não apenas devemos ter o querer Mas além do querer Nós precisamos viver De acordo Como alguém que quer Seguir a Cristo E assim Nós começamos Observando a primeira leitura Do Antigo Testamento Que nos recorda que os pensamentos de Deus São diferentes dos nossos pensamentos O mundo pode ter uma mentalidade Mas Deus tem outra E exatamente por isto Que nós olhamos para o Evangelho Jesus está diante de uma multidão Esta multidão quer ser discípulo de Jesus Esta multidão quer seguir a Jesus Se olharmos para a mentalidade do mundo O que é que Jesus deveria fazer Diante da multidão? Um discurso bonito Que conquistasse aqueles corações Falando coisas apenas belas E o que Jesus fez E o que Jesus fez diante daquela multidão No Evangelho de hoje? Começou a dizer Que se alguém quer ser seu discípulo Precisa renunciar a tudo o que tem Precisa se desapegar de si mesmo Até da sua própria vida Precisa carregar a cruz Atrás de Jesus Aquela multidão Com certeza muitos que ali estavam Ao ouvirem Jesus falando Que tem que carregar a cruz Tem que renunciar a si mesmo Tem que renunciar a sua vida Isso aqui é caminho de sofrimento Muitos daquela multidão Possivelmente Quiseram abandonar o seguimento de Jesus Se fôssemos olhar então Com a mentalidade do mundo Jesus está fazendo um discurso Que afasta Não que atrai Porém Jesus aqui não está contando Nenhuma mentira Jesus está dizendo uma verdade Quem quer segui-lo Precisa renunciar a si mesmo E é esta verdade Que vai conquistar o coração Daqueles que sinceramente Querem seguir Jesus Os que querem oba-oba Os que querem apenas Uma vida fácil Esses não vão querer seguir Jesus Mas aqueles que querem a verdade Aqueles que querem de fato Um compromisso verdadeiro com o mestre Estes serão encantados por Cristo Não porque ele diz mentira Mas porque ele diz a verdade E o coração deles Estará portanto Cheio de força e de alegria Para seguir Jesus Mesmo que seja Carregando a cruz Aquela grande multidão Muitos puderam escolher por Jesus Pelo caminho da verdade Que é o caminho portanto Da cruz Mas Jesus não só falou de cruz Não só falou de renúncia Mas Jesus também falou Que é preciso amar Mas aqui Diz o evangelho Quem não se desapega De sua família De seus irmãos Da sua própria vida A palavra desapego Como está traduzida No evangelho de hoje Do original grego Significa na realidade Amar menos Mas aqui Jesus não está falando Para a gente abandonar O amor a nossa família Não Jesus está dizendo Que nós precisamos amar A ele em primeiro lugar E depois Tudo o resto Vem em segundo lugar Então está dizendo assim Ame primeiro A Deus E depois A sua família Seus irmãos Sua própria vida Mas em primeiro lugar Eu preciso amar a Deus E é nesse sentido E é nesse sentido então Que Jesus Aquela multidão Ensina A necessidade De desapegar-se De si mesmo Desapegar-se Do amor A sua família Não é que eu vou Desprezar a minha família Mas pelo contrário Eu vou continuar Amando a minha família Mas não posso esquecer Que em primeiro lugar Na minha vida Deve estar Deus E o amor A Deus Em primeiro lugar É o primeiro Mandamento Entre os dez E este primeiro Mandamento Ele é exigente Porque ninguém Conseguirá Amar a Deus Em primeiro lugar E colocar a Deus Acima de tudo Se não tiver Um verdadeiro Planejamento Nós precisamos Planejar A nossa vida espiritual E é isto que Jesus Conta no evangelho Com os dois exemplos Que dá O primeiro exemplo Dado por Jesus É daquela pessoa Que foi construir Uma torre Só que não calculou O suficiente Se ele teria os recursos Necessários Para terminar Começou Lançou o alicerce Mas não conseguiu Continuar Porque não tinha Recursos Para terminar Na nossa vida espiritual É o mesmo Nós precisamos Nos planejar Às vezes Nós fazemos Tantos propósitos Mas fazemos Propósitos aéreos Nós não planejamos Esses propósitos Na nossa vida Vou pegar aqui Um exemplo Ah, eu vou rezar O terço agora Todos os dias Da minha vida Ah, que bom Ótimo propósito Deus seja louvado Aí eu pergunto A você Mas Qual o horário Do dia Você vai rezar Ah, eu não pensei Nisso Ah, na hora Que der certo Você não vai cumprir Esse propósito nunca Porque não tem hora Propósitos espirituais Planejamento Na vida espiritual Precisa ter Data Data e hora No exemplo Irre-me para cumprir Para cumprir o meu propósito Vejam Não basta apenas Fazer o propósito Eu preciso planejar Como aquilo Vai acontecer Na minha vida Esta é a parte Que eu faço Mas também tem a parte De Deus Que é a principal Eu preciso então Pedir e contar Com a graça dele Que vai me sustentar Senhor Eu estou organizando Aqui esse propósito Mas sozinho Eu não posso Preciso contar Com a sua graça Eu faço a minha parte E peço que Deus Me dê a sua graça Assim Nós não vamos passar Vergonha Como fez Aquele homem Que começou Construir a torre Mas não tinha Recurso suficiente Para terminar Não planejou A sua vida Ou aquele rei Que vai sair Em batalha Mas não planejou O número de soldados Suficientes Para ganhar a batalha Nós estamos Neste mundo Numa batalha espiritual E por isso Precisamos buscar Os recursos necessários Da oração Da vida da graça De abandonarmos O pecado E buscando Esses recursos necessários Nos organizarmos Nele Nos organizarmos Na nossa vida espiritual E tudo isso Portanto Nos fará Buscar Amar a Deus Em primeiro lugar E quanto mais Nós amamos A Deus Mais nós Olhamos para Nossa família Mais nós Olhamos para O nosso próximo E vamos Querer Amá-los Porque vemos Deus Em cada um deles Porque vemos Jesus Na pessoa do próximo É o conselho Que São Paulo Dá na segunda Leitura de hoje A segunda leitura É uma carta Bem pequena Do novo testamento A carta que São Paulo Escreveu a Filemon Esta carta Ele escreveu pedindo Que Filemon Acolhesse Onésimo Quem era Onésimo? Onésimo Era um escravo De Filemon Só que Onésimo Roubou O seu senhor Roubou Filemon Depois Depois de ele Fazer isso Ele fugiu Com medo De Filemon E ele Está lá Em Roma E conheceu São Paulo Exatamente Na prisão E o que Que acontece Onésimo É batizado Por São Paulo Mas Onésimo Tem medo De voltar Para Filemon Porque anteriormente Ele teria Roubado O seu senhor E São Paulo Escreve Uma carta A Filemon Olha Acolha Onésimo Porque agora Ele foi Batizado E não Acolha mais Ele como Escravo Mas acolha ele Como Nosso irmão Porque agora Ele é um Irmão nosso Em Cristo Jesus Porque também Recebeu o batismo Vejam São Paulo Está pedindo A Filemon Que ame Onésimo Por causa De Jesus E é assim Que nós vamos Amar verdadeiramente Na nossa vida Por causa De Cristo Se formos Amar Só por amar Nós não vamos Sustentar nada Na nossa vida Mas se nós Amamos Porque olhamos Para Jesus Aí sim Nós vamos Aprender o que É verdadeiro Amor E quanto mais Nós amamos A Deus E quanto mais Nós colocamos Deus em primeiro Lugar na nossa Agenda Quanto mais Nós Devotamos O nosso amor A Deus Mais nós Vamos amar Também Nossos irmãos Por causa De Jesus Que assim Seja na nossa Vida Estas são as Exigências De quem Quer seguir A Jesus Renunciar A si Mesmo Amar Mais A Deus Mas também Amar O próximo E trazer Na nossa Vida Prioridades Bons Propósitos Planejados E sabendo Que os nossos Pensamentos Não são Como os Pensamentos De Deus Então se Alguns Reveses Na sua Vida Acontecerem Saiba Que Deus Está te Ensinando A permanecer No caminho Dele Provação E tribulação Teremos Sempre Foi o que Jesus disse Para a Multidão Carregue A sua Cruz Atrás De mim Saibamos Nós Portanto Abraçar A nossa Cruz Desapegar Nos De nós Mesmos E amarmos A Deus Sobre todas As coisas No instante De silêncio Meditemos As palavras Que ouvimos A nossa De silêncio De silêncio De silêncio A nossa Em pé, professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como não conhecemos os planos do Senhor, mas acreditamos que Ele nos escuta, façamos subir até Ele a nossa oração universal, pedindo confiadamente, concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Santa Igreja Católica, e por todos os seus filhos, pelos que procuram a Cristo noutras comunidades, e por todos os homens sinceros, que ainda o não conhecem, oremos. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade, e pelos que tomam a sua cruz e o seguem, oremos. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos homens preocupados com a justiça, pelos que se consagram à investigação da verdade, e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, oremos. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, pelos que procuram um amigo e os acolham, e pelos casais cristãos em dificuldades, oremos. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que entre nós estão mais tristes, por nós próprios, e pelas nossas famílias, e pelos que mais precisam da nossa oração, oremos. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que levando a sua cruz, nos abriu já o caminho da vida, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste momento, você pode fazer a sua oferta através do Pix, que aparece na tela, e também está na descrição desta transmissão, lembrando que a sua contribuição ajudará na construção do novo mosteiro, preciosíssimo sangue, na cidade de Carlópolis. O que não faz? Não vem, convertece na carne de Jesus, e o vivo ser o sangue que derramou na cruz, E ouvimos ser a sangue que derramou na cruz Senhor vos damos todo, nosso presar e gosto Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso A voz do sacerdote, que é a nossa voz Nos dá a rocha viva, que somos todos nós Nos dá a rocha viva, que somos todos nós Amigos e parentes, os vivos e refuntos Em toda a nossa mesa, estamos sempre juntos Em toda a nossa mesa, estamos sempre juntos Sim, como os ofertamos em subestoração Orar-se com vinho e na paterna ao pão Orar-se com vinho e na paterna ao pão O pão vai converter-se na carne de Jesus E ouvir o ser a sangue que derramou na cruz E ouvir o ser a sangue que derramou na cruz Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade Concedei-nos por esta oferenda Render-vos a devida homenagem E fazei que nossa participação na Eucaristia Reforce entre nós os laços da amizade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Em vós vivemos Nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias As provas de vosso amor de Pai Mas também possuímos já, agora A garantia da vida futura Possuindo as premissas do Espírito Por quem ressuscitastes Jesus Dentre os mortos Esperamos gozar um dia A plenitude da Páscoa Eterna Por essa razão Com os anjos E com todos os santos Entuamos um cântico novo Para proclamar vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo Nome dos Deus Salva-os 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 O Sangra in necessis O Sangra in necessis Veneri tu spiriti in nomine, nomine Osana, me necessis, osana, me necessis Pai de misericórdia a quem sobem nossos louvores Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar Nós as oferecemos pela vossa igreja, santa e católica Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco Por nosso Bispo Antônio Brás e por todos os que guardam a fé Que receberam dos apóstolos Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Em comunhão com toda a igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E também São José, esposo de Maria Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, Tiago e João Tomé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino, Cleto, Clemente, Cisto Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógono João e Paulo Cosme e Damião E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar A vossa proteção Por Cristo Senhor nosso Amém Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Dai-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação E acolhei-nos entre os vossos eleitos Por Cristo Senhor nosso Amém Dignai-vos, ó Pai Aceitar e santificar estas oferendas Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Em suas mãos Elevou os olhos a vós, ó Pai Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amém. Eis o mistério da fé. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Você que nos acompanha pelo Youtube pode fazer a sua comunhão espiritual rezando conosco a oração. Creio, ó meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se já vos tivesse recebido, únumo-me inteiramente a vós, não consintais que de vós jamais me aparte. E como se já vos tivesse recebido, e como se já vos tivesse recebido, e como se já vos tivesse recebido, não consintais que de v stay me afinar. Amém. Santa Madre, desiste. Amém. As sombras me confortam. Amém. Rômagueso, exalte-me. Vita, amor é a crua. As sombras me confortam em mim. Amém. 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 Esta celebração acontece na Capela do Mosteiro Preciosíssimo Sangue em Jacarezinho, Paraná. Nós estamos transmitindo a Santa Missa a cada primeiro domingo por este canal do YouTube, sempre às 8 horas, no horário de Brasília. Você é convidado a participar conosco, sempre no primeiro domingo de cada mês. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão. Concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora saudar a Virgem Maria, rezando, pedindo sua intercessão por todos nós aqui nesta capela e também por aqueles que nos acompanham no YouTube. Saudemos rezando. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos a você que esteve rezando conosco nesta Eucaristia. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, mas convidamos você a se encontrar novamente conosco no dia 2 de outubro, no primeiro domingo. Mais informações sobre o Mosteiro Preciosíssimo Sangue, você encontra no site que está na descrição desta transmissão. Mosteiro.pjc.org Um excelente domingo a você e também a sua família. Um excelente domingo a você e também a sua família.